A gente da Apex Brasil, Jorge Viana, a medida pode ser uma tentativa de afetar a imagem da carne brasileira no exterior. É uma hipocrisia que está sendo feita. Ele fala que não vão consumir proteína animal, ou seja, a carne brasileira, no Carrefour da Europa, mas que aqui no Brasil pode. E o mais grave é que eles mentiram. Eles usaram de inverdades, tentando criar uma imagem negativa da proteína animal brasileira, que é um exemplo no mundo hoje de sanidade. A parte nossa de cuidado é muito importante. Então, no fundo, a hipocrisia tem que ter reação e acho que a gente tem que fazer esse pessoal entender que escolha comercial, ok. Mas fazer fake news comercial para tentar afetar a imagem do Brasil não é aceitável. O Brasil, num passado recente, dobrou desmatamento, tinha crise social. Agora o Brasil atual reduz desmatamento, tem o maior programa de inclusão social do mundo, protege suas unidades de conservação, seus povos e segue fazendo com que o agro seja sinônimo de sustentabilidade, que a agricultura seja sinônimo de sustentabilidade.